Um estudo elaborado por 18 meses pela Comissão Nacional de Estabelecimentos do Conselho Federal de Medicina Veterinária definiu novas regras. Para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí, a nova resolução trouxe flexibilização. O conceito de ambulatório ficava muito restrito ao ambiente. Hoje você pode ter um ambulatório com atendimento ao público. Isso aí é um avanço na 1015. E também fluxogramas operacionais das clínicas. Para obedecer esses fluxogramas, requeria uma adequação muito mais complexa, um projeto de engenharia muito mais complexo. Com essa revisão, conseguiu-se manter a segurança higiênico-sanitária, flexibilizando alguns pontos do ajuste. Isso é o que a gente considera operacional. A otimização das regras contidas na resolução podem ter um efeito já de imediato nos estabelecimentos veterinários. Com certeza as mudanças virão de uma forma mais célere, porque é comum aos proprietários desses ambientes de atendimento sempre estarem inovando para garantir melhor qualidade no atendimento, tanto aos tutores como aos animais. Para o veterinário Ângelo Souza, as novas regras vão dar mais alternativas para a população, além de baratear os custos. Quando ele traz essa clareza, ela traz até oportunidade para o médico veterinário construir com bases mais sólidas aquilo que ele quer oferecer para o mercado. Então ele vem identificando e vem simplificar o que é um consultório veterinário, o que é um ambulatório, o que é uma clínica e o que é um hospital veterinário. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Piauí vai acompanhar de perto a implementação das novas regras para dar mais segurança à sociedade. Fiscalizar e orientar concomitantemente, para que com essa orientação os colegas se adequem e a sociedade ganha. O Conselho é um órgão que trabalha para a sociedade, o Conselho trabalha para o bem-estar dos animais, o Conselho trabalha para a segurança do alimento. O Conselho Regional de Medicina Veterinária e o Conselho Federal trabalham para que tenhamos uma saúde única, porque a saúde única se traduz na saúde humana, na saúde animal e na saúde ambiental.